Dois parlamentares do Partido Republicano dos Estados Unidos protocolaram nessa semana um projeto de lei para barrar a entrada de autoridades estrangeiras que tenham impedido o acesso irrestrito à liberdade de expressão de cidadãos americanos enquanto eles estejam nos Estados Unidos. O pano de fundo do projeto são as recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra o ex-antigo Twitter do bilionário Elon Musk. A minuta do projeto, assinada pelos parlamentares Maria Elvira Salazar e Daryl Ressa, não cita Moraes nominalmente. A deputada da Flórida, no entanto, se pronunciou por meio de veículos oficiais criticando as decisões de Moraes e atribuindo ao ministro o termo de abre aspas, aplicador da censura, fecha aspas. O Supremo Tribunal Federal não se pronunciou sobre o caso até então. Se aprovado, o ministro Alexandre de Moraes pode ser barrado de entrar nos Estados Unidos ou até mesmo deportado caso a legislação entre em vigor e o magistrado esteja em solo americano. Deputados bolsonaristas chegaram a comemorar a proposição do projeto nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto